E muita gente costuma levar o cãozinho de estimação para passear, para passar o dia na praia. Para acabar com a polêmica sobre o assunto, principalmente por questões sanitárias, um projeto está em tramitação na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Esse projeto prevê a criação de espaços específicos para eles. Há oito anos, o Conselho Regional de Medicina Veterinária trabalha para conscientizar a população sobre os riscos de levar animais para a praia. Para isso, cartilhas têm sido distribuídas. Os cães podem sofrer desde queimaduras, desidratação, até doenças na pele e nos olhos. Para os donos, o contágio de micoses e bicho geográfico, por exemplo, pode se intensificar. Além, é claro, da preocupação com doenças graves, como a leishmaniose. Os cães tanto podem adquirir doenças quanto transmitir para a gente. Então, se não tiver um rigoroso controle, ainda mais a gente considerando o ambiente que tem cães de rua, resiste sim o risco de transmissão de zoonoses. A ideia é utilizar cercados assim como esses, que já existem nas praças. A diferença é que serão espaços maiores, que vão desde a faixa de areia até o mar. Os locais serão monitorados e só poderão entrar aqueles animais que estiverem com a carteira de saúde em dia. O modelo é o mesmo de uma praia de Barcelona, na Espanha. Uma tendência também vista em cidades da Itália. A vereadora que criou o projeto diz que, se aprovado, vai ser um atrativo a mais para os turistas. Existem inúmeras pousadas pet-friendly, que as pessoas já vêm com os animais. E elas perguntam qual é a praia que os cachorros podem ir. E aí a pessoa diz assim, olha, não tem resposta, né? Na primeira votação, o projeto de lei, ainda polêmico, foi aprovado por unanimidade. Recebeu 19 votos favoráveis. As definições sobre a fiscalização ficarão a cargo da Prefeitura. É na regulamentação que a Prefeitura vai estabelecer as atribuições, as regras, os critérios, né? Qual vai ser o setor da Prefeitura que vai fiscalizar, vai haver multa, qual vai ser o valor da multa. Mesmo nos ambientes onde é autorizado a permanência de cães, a gente não vê uma efetiva fiscalização com relação a recolhimento de dejetos, a se esses animais estão em guia ou não. Então é um pouco difícil a gente acreditar que na praia vai haver essa fiscalização. O prefeito afirma que todos os critérios de saúde vão ser cumpridos, caso o projeto seja aprovado. A gente deve começar com um projeto piloto, definindo uma série de critérios para evitar qualquer descuido que possa trazer algum tipo de doença ou deixar de lado o projeto que possa ser apropriado à nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.